Vamos lá Vamos lá Vamos ver esse Raiden aqui Como é que vai ser Bora E lags viu Como atrapalha Opa Pegou tudo Reage Raiden Eita Vixe Leatherface, vitória perfeita Vamos lá amigão, reage Lag de novo, para atrapalhar Tem nada que atrapalha mais do que lag na conexão viu Opa Opa Vamos lá Vamos lá Os lags me atrapalhando de novo Ei caramba Isso ai Reage Raiden É isso ai Já tomei uns 10 desse golpe Faço perna de novo Ae De novo De novo E não matou Agora vai dar um mergulho Agora vai dar um mergulho É isso ai, valeu Tchau 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 Tchau